Em 29 anos de existência, o UFC só permitiu que um único lutador com duas derrotas para o campeão tivesse uma terceira chance, Max Holloway. Detalhe número 1, não tô considerando Quinton Jackson contra Vanderlei e Silva porque as duas primeiras lutas foram no Pride, tinha outra administração. Detalhe número 2, tecnicamente nem o havaiano teve a terceira oportunidade porque uma lesão impediu. Na próxima rodada, quem vai pegar o Alexander Volkanovski é o zumbi coreano. E finalmente, esse raro alinhamento de estrelas só aconteceu porque 1, pra muita gente, Holloway é o melhor peso pena da história do esporte. 2, a categoria tá numa entre safra danada e não há grandes alternativas. E 3, as duas primeiras lutas foram muito apertadas, controversas, principalmente a segunda em que Volkanovski levou até a knockdown. Mas parem pra pensar, nem a Valentina Chevchenko, que complicou a vida da Amanda Nunes nas duas primeiras vezes e depois disso ainda virou rainha soberana de uma nova divisão, conseguiu a terceira chance. E Robert Whittaker, brutalmente nocauteado no primeiro encontro com Israel Adesanya e derrotado de forma incontestável, pelo menos do meu ponto de vista no segundo, não tem os mesmos predicados. Isso significa que a chance dele ficar alienado, a deriva na divisão até 84 quilos é muito grande. E como um cara do nível dele, que já foi campeão e tem apenas 31 anos, vai a essa altura do campeonato se acomodar, ficar conformado de ser um mero porteiro, o número 2 de um homem que ele não conseguiu vencer. Tem mais, nem acho que é do interesse da empresa ter um porteiro tão duro assim, capaz de vencer qualquer um na divisão, com exceção do campeão. Para piorar as coisas, não fiquei com a impressão de que o Whittaker deixou Houston, no último sábado, com sangue no olho, com sede de vingança, doido para continuar caçando Adesanya. Ele, pelo contrário, parecia conformado com o resultado, satisfeito pela performance, como se não ter sido nocauteado fosse o suficiente. Eugene Berman, líder da City Kickboxing e principal treinador do Adesanya, teve a exata mesma impressão e confessou que todos ficaram surpresos com a timidez do Whittaker durante a luta, abre aspas. Israel acabou tendo problemas com a espera do Whittaker, ele ficou ansioso. A gente imaginava que o Robert esperaria bem mais do que na primeira luta, mas ficamos surpresos de ver que a luta estava escapando das mãos dele e mesmo assim ele não se arriscou, disse ao site MMA Fighting. Oficialmente, o Whittaker acha que ganhou a luta e que o terceiro encontro é inevitável, pelo menos foi isso que ele disse na coletiva de imprensa. Claro, não o culpo. Na posição dele, tem que ver o copo meio cheio e acreditar. Não dá pra querer que o cara assuma inferioridade e jogue a toalha, se aposente. Mas agora que ele já voltou pra Austrália, tá com a cabeça mais fria e pode analisar a situação mais racionalmente, tem uma solução melhor. Porque duvido que daqui a uma semana, quando voltar à academia, o Whittaker estará excitado com a adrenalina a mil pra começar um tarot shot pro Derek Bronson, pro Paulo Borrachinha ou pro Marvin Vettori, quando há um caminho bem mais curto pra outro tarot shot. Esse caminho, claro, é voltar pra sua categoria de origem, a até 77 quilos, onde foi campeão do SFA, do CFC, do reality show The Ultimate Fighter e onde nunca deixou de bater o peso. Não me entendam errado, migrar pros médios em 2014 foi uma decisão acertadíssima. O cara eliminou a desidratação, passou a lutar com mais energia e ficou bem mais rápido que os adversários. Mas, de novo, a situação agora é emergencial. O Whittaker bateu num teto e ele nunca teve problemas crônicos com a balança, como os casos de Kelvin Gastelum, Johnny Hendricks, Charles Dubron, John Lineker e companhia. Sendo que a mudança foi com 23 anos logo após ter sido nocauteado pelo Stephen Wonderboy Thompson, que, de repente, até hoje é o melhor striker da divisão, até 77 quilos. Ou seja, ele ainda era um menino em desenvolvimento, não lutador do nível atual, e ainda deu o azar de pegar o pior encaixe técnico, o pior casamento possível, pro seu estilo de jogo. Dessa vez, ainda por cima, pelo capital histórico que acumulou nos últimos anos, ele não precisaria repavimentar o caminho até o topo, tem moral pra chegar já disputando o cinturão. O Whittaker, inclusive, é menor do que o campeão por lá, o Kamaru Usman. Ele tem 1,80m de altura e 1,85m de envergadura, enquanto o nigeriano tem 1,83m de altura e 1,93m de envergadura. Vamos ser sinceros aqui, acho que qualquer fã de MMA gostaria de ver essa luta, ou vocês preferem ver o Usman vs Leon Edwards e o Whittaker vs Derek Bronson. E digo mais, se tem alguém com 77kg que pode complicar o Usman em pé e defender as quedas, esse alguém é o Whittaker. O problema seria só o timing, o Usman acabou de passar por processo cirúrgico na mão e já tem, de fato, o compromisso marcado com o Leon Edwards, que vai ser em julho ou agosto. E se o Hanset Kimaeve vence o durinho, esquece, seria impossível furar a fila do lobo, porque o hype ficaria incontrolável. Mas se o brasileiro e o nigeriano vencem, tenho certeza que é só jogar o nome no chapéu que Dana White retorna à ligação interessado. E melhor ainda, se não fizer questão do Tyroshot de cara, preferir testar as águas antes, pode pedir o vencedor de Belal Mohamed vs Vicente Luque ou até o vencedor de Kobe Covington vs Jorge Masvidal. Porque o caminho mais curto pra terceira luta contra o Israel Adesanya, talvez até o único, é a conquista do cinturão dos meio-médios. Então, o Robert Whitaker pensa com cuidado sobre essa possibilidade. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa mudança de cenário, de carreira, pra dar uma animada, pra refrescar as possibilidades que não é tão exótica assim? Vou repetir, a categoria de onde o cara veio, né? E são 7 quilos é bastante coisa, mas isso geralmente sai só na desidratação na semana da luta. Mas quero saber a opinião de vocês. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha, agradeço bastante. Nessa quinta-feira tem conteúdo exclusivo para os membros do canal, uma nova série sobre os bastidores do sexto round que eu vou começar a fazer. Então, se você quiser ser membro do canal pra assistir, concorrer a 5 camisas todos os meses, ter acesso às nossas lives também, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo e não percam a minha resenha de ontem em que falei sobre Hans Atkimaev ser o grande nêmesis, né? A grande esperança de alguém que vença Israel Adesanya. É só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E até a próxima.